O time do Nagazawa Sleek tá jogando ainda, chat? Ih, tá mesmo? Tão ganhando? Caralho! Nagazawa tá 13 barra 1, mano. Olha aqui. Eu tô resetando, eu tô resetando. Viu, viu, deslocou, meu queira? Vi não. Tô meio off, cara. Tô meio off. Botei de um casamento. Tava doente também. Da Tô, né? Mas tô melhorando. Mas eu tô jogando contra os gringos, chat. Olha lá, deixa eu ver os gringos tiltando aqui. Eu não tô jogando, não? Eu tô jogando em 4 anos. Não, não tô me desculpando, tô me desculpando o Matto. Sabia que a gente tava tiltado, mano. É, não, eu vou só pegar o Timo Top na próxima vez. Tô tentando. Você tava acompanhando o conteúdo? Pô, o Cebolão foi adiado, né? Mas quem foi classificado vai no próximo. Vai ter mandioca no próximo Cebolão, chat. Espera, o Serfim, pode ser top aqui? Eu posso pegar o FUNK. Eu posso pegar o FUNK. Eu posso pegar o FUNK. Ele perguntou se eu consigo dar coach a algum time, jogar ou narrar. Mano. Eu tô charredo. Eu te vou ver, eu te vou ver. Que diabos? Mano. Não, 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 não. Eu tô jogando o Baron. Não, não. Eu tô jogando o Baron. Não, não importa. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Acabou já. Ele quitou do jogo, não, né? FF. Vou baixar aqui. Porra, olha lá. Acabou rapidinho o game, mano. Se foda. Jogar uma solo kill aqui, chat. Quantinho acompanhado esse treino? Vem pra mim se vai ter um treino maneiro, chat. Pra gente dar uma olhada. Meu Deus, você travou. Nick Link. Scream vs. Pumita. Mono ali dali. Pô, essa música é pica, mas deixa eu ver aqui, Rebrão. Quase aqui. Fiz fecha. Não dá, não dá. Tá aqui, ó. Pô, mas nós estamos scrimando agora pro Gringolão, né, chat? Será que eu não posso dar cara ali? Porque o Cebolão agora já tem uns classificados. Eu tava de cringar agora. Vai o eterno protagonista e mono, né? Vai o time do Mundy. Vai o time do Mundy. Tá de boa. O time do Mundy, pô, tá com uma compra absurda, irmão. Eu vou vender ali. Eu vou deixar só uma guarda ali. Ah, ele não roubou nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa match é top. O que é? Jax contra... Darius Femidio aqui. Darius? O Azir vai ter TP em 10 sec, tá? Bro, ali é... Pro Jax ganhar mesmo, ganhar ganhando, é Flash Ignite com o ritmo fatal, tá ligado? Vai ser até um Conqueros, talvez. Mas, pô, pra competitivo assim não vale a pena pro Jax fazer isso. A não ser que você jogue todo topside, né? Aí o Nick Link pega o TP ali, dificulta muito a matchup. Mas, cara, basicamente o Jax jogar sem deixar o Darius tacar 5 stacks, mano. Só isso. Deve ter mais alguém, hein? Qualquer troca abaixo de 4 stacks é maravilhoso pro Jax, pô. Ó, o Azir tá mid. Porque se os dois estiverem low também, ele que o Jax chega dando dano, tá ligado? Depois que o Darius devolve. Uff! Uh! O Thresh cancelou o bagulho do Rakan. Qualidade tá ruim, né, Thresh? Mas ele tá aqui. Como é que ele tá bom? Acho que o Darius mandou 5 reais. Ele tá no finalzinho. Boa noite, Jux. Gostaria de saber como que tá o pagamento do campeonato, ponto. Fiquei em 13 ienes e recebi na abraça. Darius, Darius, Darius tá rolando, meu crio. Se o Ronaldo não morrer, o Ronaldo morreu. Mas informação pode falar com o Pafunzeiro, mas tá rolando. Ninguém foi pago ainda não. Pode ficar tranquilo, tá? Perdeu, perdeu, perdeu. Pode comprar, pode comprar. Darius não tem stack. Cadê a tirar daqui, chat? Boa. Botar aqui o reactzão. Nossa senhora. Uh! Lindo. Lindo, lindo. Vamos flash, né? Juqueira, meu fiel. 14 meses de alegria. Libera aquele pra nós. Libera o quê, Tichiro? Sui! Aparentemente você mesmo quando tem Tichiro. Reflecto. Essas pequenas fissões dele, tá ligado? O que é? Lindo que ele ia servir na maioria assim pra mim. Esse tal de sense aí. Não, ele pegaria o wave e falaria a volta mais. Nick Link tá tendo dificuldade esse jogo. Mas pode ficar tranquilo, chat. Vai fechar dois itens ali? Vai ver. Vai arregaçar todo mundo. Olha o capê do time, né? A gente deve ir jogando com esse Drake. Nossa, Jesus deu. Top aqui. Eu vou pegar a wave DC, né? A comp do... Determapredagundice é boa também, cara. Pois, você já tá aí, né? Não, o Tox vai reclamar comigo, mas eu sei que eu estou errado. O bom... Sabe qual é uma coisa? O Raiden e o Pi, mano. Claro, diabo. Seu negara, que Lunge está extremamente pro aqui no momento, né? Aí, tipo assim... Mesmo quando eles perdem... O early... A Daniela consegue ficar mantendo a torre do mid... Por tanto tempo, mano. Olha isso. 24.000 de jogo, a torre do mid está up, tá ligado? E é todo jogo isso acontece. Pode. Aí, isso dificulta demais o time amigo acelerar o jogo e... Né? Começar a cagar na cara de todo mundo. Aí, eles conseguem sempre voltar pro game, bro. Fora que a teamfight deles é absurda. Eles jogam muito bem, né? A própria teamfight do time é bom mesmo. Nick Link? Tá sendo focado? Não, tá morto. O E tá up ainda. O E tá up ainda. Tão ruim! Pode ir. Pode ir. Pode ir. TP mid ou top? Mid. A gente consegue dar bruxa isso aqui? Difícil, hein? Pô, chat. Acho que eu caí com aquele fracassado no NU de novo, mano. Seu boneco é duro. Vou morrer. Eu vou... Morreu. Eu vou de caixa top. Tá louco, pô. Vou de caixa top. Você morreu quantos? Vem lá, Nick Link. Ué? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tô ligado? Tô ligado? Eu... Eu sou... Eu sou... Eu sou o... Cinema. Eu sou o League of Legends. Deixa o bot pra mim depois. Se for muito... Porra, Nick. Foda-se. Não é, né? Fecha esteira aqui em 400... 400 não. 300 gold. Boa. Vou pegar o bot. E joga pro barão depois. Tá. A gente... A gente não tem TP. Como é que a gente vai utilizar com esse barão? Tu pega bot e dá foginha. Tá, fechou. Ou se... Se eu for de caixa top com double vida aqui, chat. Bom ou ruim? Se quiser, sim. Eu vou pegar a... Foda-se aqui não. Eu vou fazer a espada do Rei. Foda-se. Pode responder lá e se você ver. Acho que eles não startam isso. Eu quero ver queimado, velho. É crime. Vai ser ruim pra ele em face, tá ligado? Aí. Vai ser bom, mano. Eu vou ter dado. Peguei, peguei. Vai ser ruim pra... Sai... Ah... Ah... A gente ainda dar no B. A gente faz o barão. Será? Eu tenho que botar uma AI, gente. Kaisa P? Não, Kaisa P não, Kaisa... Sei lá, Mata Kraken, Termino, Espada do Rei, Guinso, algum ogulho assim. Pô, saudade sabe o que, chat? Sabe o que? Eu acho que eu... Analisando um pouco por que eu tô tão tarado na Ashe, mano, sabe o que deve ser, chat? Por causa que eu tô com saudade do Frozen Mallet, mano, do Malho Congelado, lembra desse item? Caraca, mano, esse item daí era maravilhoso, mano. Slow no auto-ataque, puro vida e eu acho que 40, 50 de dano. Não era muito não, mas pô, não precisava. Era tipo 800 de vida, 40 de dano e slow no auto-ataque. Só! Nossa, mano, era muito absurdo, cara. Era meu motivo pra jogar League of Legends, papo reto. Eu fazia em qualquer boneco. Aí eu acho que a Ashe já tem isso de embutido, né? Aí eu tô na tara dela. Nossa, que fudeu. Pô, eles podiam voltar com o Malho Congelado, não podia não? Ou vocês achavam muito roubado hoje em dia? Não, eu achava. Aham. Dava, eu acho que era 20% de slow no auto-ataque e um pouco menos pra range, chat. Acho que 15 pra range, gente. Ou 25 pra melee, 15 pra range. Mano, olha a shield dele, velho. Não, é roubado, mano. Caralho, é muito foda de jogar, mano. Muito foda, velho. Eu consigo fazer um cortaculo. Ah! Eu consigo fazer um cortaculo. E os caras to com um shieldzinho nervoso. Boa não, Skavenge? Vamos ver o que eu fazia, cara. O Dante pediu pra eu fazer qualquer coisa, mano. Narrar, jogada, coach, qualquer coisa. Vou ver o que eu vou fazer. A gente trocou mais ideia. Era 40? Mano, era 40% de slow? Não, 40% é muito roubado. Não foi mal. Esse sangue cedo mal. Agora, o da Ashe, a gente começa com 20, depois faz APD ali, vai pra 27. 26. Pô, 40 é muito brusão, mano. Sai de fora. Se fosse o Dinerys, ele faz o dia, tá? Não, se fosse o Dinerys, a gente esperava o cara pegar o gold ainda. Olha que zoado. Mano, algum menor aqui do, não tá cargando nunca essa porra. Deixa eu pegar lá pra você. Ah, o que é isso, mano? Vamos jogar, chat? Caralho, velho. Queria pegar uma screen no comecinho, mano. Vê assim, no meio do bagulho, é a doideira. Olha aqui, chat. Tá rolando uma screenzinha. Eles estão contra quem? A gente não contra o gringo não, chat. Eles estão contra o Gomita. Nada é melhor do que chegar do serviço e ver sua live. Yow. Tamo junto, meu cria. Cara, deixa eu ver o LivePix aqui, os donates. Rapaziada, configurei o LivePix, hein, mano? Quem quiser mandar uns donates com inteligência artificial, colocamos, bro. Ele tá embaixo da live. Pô, vocês acham que eu deveria colocar na tela? Eu acho que fica meio o QR Code na tela. Eu não gosto muito não, mano. Pra mim, não há uma coisa, digamos assim. A próxima vai ser tranquila. Tamo junto, Cavão. Bom, mas falar que as últimas três foram horríveis, leque. Vamos ver se nessa vai. Pô, meu. Quem que ele tá streamando, o Teflade? Quando o Tirano, mano. Ah, tá contra o... Pera, o... É o time do... Do Bonner, chat. Mas eles tiraram... O suporte... Pera, pera, pera. Que? E aí eu coloquei o Mushroom, a toda a minha... Aqui é o Bonner. Pera, que é o Bonner. Pera, que é o Bonner, aqui, ó. Level 1. É o Bonner, Tirano, Rei Taric, Zac, Jungle e... Não, não, não. Zac, Midi, Top e Gragas. Ah, visão, visão. Eu também não vou mais quase aí, mano. Perdi um... É, o cara... Eu acostumei a jogar... Jogar screen, tá ligado? Tô achando que é igual. Sexto player barra coach do meu time. Pô, eu sou muito ruim com horários, Cavendia. Se eu tiver aí de bobeira e vocês tiverem screamando, mano... Ficaria... Pô, faria com muito prazer um coachzinho pra vocês, mano. Mas nada com um preparado, não. Horário, tá ligado? Meu horário é tilt. Bora, chat. É assim, mano. O que acontece? Mas tem um opal pro meu time. Cadê ainda? Agonia, Ecstasy, Paz... Que champion é esse? Que eu acabei de falar. Agonia, Ecstasy, Paz... Aê, cara. Só arrumou no champion, mano. Vídeo coquinha. Cada passagem tem sua própria beleza. Caralho, mano. O cara, você é pico. Me traem, ó. Tá contra os gringos, chat. Querem ver a pop do gringo? É que tamo, né? Quase em game. Timo! Mano, olha, 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 olha esses gringos, velho. Cara, quem foi o mania que, 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 que começou a... Pô, que normalizou num PHTP no top, cara. Aí, por causa disso, vocês tem isso aí, ó. Timo de Flash Ignite contra o Trinda de Flash Gold. Foda-se. Não tem, não tem essência da top lane, tá ligado? Ih, vai ter skin em Projeto Jackson em 30 segundos no chat, hein, mano? Quem pegar, pegou o chat. Pra fuzera daí é traficante de skin, mano. Que a skin é com ele, mas, né? Ele só dá quando quer. Como é que é? Botaram o Trinda no mid. Que exclamação, skin, chat? Tava fazendo... Não, 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 para com essa porra. Não, não é, não é, não é, é codiguinho, não é ticket, não é nada. É tipo assim, ele vai colocar o código no chat. Querem pegar a porra do código, pegou, mano. Você não vai receber o código na tua DM. Entendeu? Mano, tira muito roubado no chat, tipo assim, né, jogado bem. Caltera um monte de coisa que ele fez, cara. Você pode ir na tua torre, mano, você pode. Você também não tem, Flash? Você pode vir aqui ou não? Eu também não tenho. Eu também não tenho. Não, eu também não tenho. 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 Cara, sabe quando que eu adorava jogar o Teemo top? Quando existia a Hackstack Gunblade, mano. Você lembra desse item? Porra, quando esse item daí era vivo, eu adorava jogar o Teemo, mano. Depois que eles tiraram, eu perdi um pouco a vontade. Oh, let's go, Teemo. First Blood pro Bonner. First Blood pra Kai'Sa mid. Não, não. First Blood pro Bonner, eles pegaram o Double Kill. Eu não tenho. 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 Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Ele matou o Bot e depois deu o TP no mid. Sem dar B. Ainda tá com runa full scale, chat. Vai ser aquela Kai'Sa P, velho. O jogo vai ser maneiro de ver, mano. Blaze tomou um Minion winzinho. Zach pegando um bilhão de Farming. Caraca. Ele tá tiltando já o Zach. Já tá tiltando, mano. Não sabe o que fazer. Mas não sabe o que fazer, chat. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Não, não. Como é que tá o E? Vamos ver se ele vai puxar. Se ele puxar, fica. Senão BTP, mano. Olha. Ele não tá puxando, irmão. BTP. Ele tá reclamando que... Porque o Tarzan, ele reclama muito, tá ligado? Em game. Eu não sei se a Jungler não fez isso aqui. A nossa Jungler deve estar fazendo isso aqui. Você vai jogar Alistar. E você vai jogar na mid. Quando você vai jogar um Botlane. Porque você vai falar, sim. Você sabe, a nossa Jungler deve estar lendo. É que esse time anora aqui, chat. Todos eles são challenges na região deles, tá ligado? Só que eles não tem experiência competitiva. E são dois jogos diferentes, mano. Solo kill não é igual ao competitivo. Nós nunca perdemos. É... Além disso, porra, todos os cinco tem... Tem um Evo de um texto, mano. Porque eles acreditam que ele não... 45 armor e ele vai ser curado por Taric? Porque eles são muito bons, mano. Eles não são ruins. Mas em equipe é outra história, porra. Aí nessas horas, mano, não pode ter ego. O pessoal abaixa a cabeça e fala, E aqui, ó, beleza, então. Só que ninguém tá, tipo, abaixando a cabeça, tá ligado? É quando ninguém abaixa a cabeça, sai daqui. Eu desagree. Então você está errado. Então você está literalmente, subjetivamente, errado. Se você desagree, você... Você disse que ele tem 45 armor. How much armor is Taric giving him before his 45 armor? What does that even mean? Because Taric W... He has 4 armor from Taric W. Or was that? What even is that? 4 armor? What are you talking about? Okay. When the Taric puts his W on a target, that target has more armor. When the Taric then presses Q after auto-attacking... Level 4. Man, estão discutindo uma coisa nada a ver, chat. Level 5 Olaf. Level 4 Naila. Tarzin, Tarzin. No bone-posing. Você pode dar uma... 5% de saúde. Tarzin, Tarzin. Você pode se estigar aqui por causa de uma play... Que deu merda contra o William Warner de aço. E o que color do rio é e o que o hue do blue... Faz isso para que nós possamos ganhar a luta. Isso não importa. Você pode se estigar aqui e você pode falar... sobre um bilhão de coisas diferentes que estão presentes no jogo. Que eles estão presentes no jogo. Mas isso não significa que nós, que o cair do aço, que matem o aço aqui. Especialmente não quando eu estou exaustado. Eu não vi a play, mas se eu fosse chutar... Eu acho que o Dante falou para focar um, o Tarzan focou o outro. Tipo isso. Veja como a gente poderia ter matado o bot. E aí, aqui... Eu vi uma grata lá, na verdade. É bastante estranho. Tem uma tower diving flasho em mim, perma. Sim, porque o bot colocou-se em essa situação por perder o bot lane. Como o que você quer dizer? E é a sua situação que vocês perderam o bot lane? Não, não. Mas estando lá e tentando mostrar... Sim, Dantas, você deveria estar spam-seando o bot. Bom, o bot lane não deveria estar... Está uma treta entre o Tarzan e o Dante, mano. E o Tarzan, chat, ele é meio jungle, só que ele veio para o Brasil para... Para completar e está de supe, mano. Só que em termos de jungle mesmo, o Tarzan é melhor que o Dante. Só que eu acho que agora está da bacana que ele... Olha só, olha a batalha do bot. Você não pode apenas... Está rolando aquela batalha de ego, sabe? Dá-me o timer. Dá-me o timer. Porque o Tarzan não parece essa quereta de supe, mano. Bapu reto. Como você não pode apenas andar o bot. Eles estão na tower diving e flashando o suporte abaixo da tower. Olha o que você está fazendo. O Tarzan é 10 vezes melhor, gente. Olha o bot lane, mano. É fucking... Mas deixa, deixa. Deixa o menor se divertir, tá ligado? É uma... Cara, uma coisa que eles não entenderam até agora, velho. É que é diferente. Solo kill é diferente, sou competitivo, mano. É por isso que o Hermano caga na cara de todo mundo na solo kill. Chega agora aqui, entre aspas, competitivo, né? Uma solo kill com voz. Todo mundo já cagou na cara dele. Não, os KVs, não, não. A solo kill do NA só é boa no Mega Rayelo. Igual no Brasil, cara. Igual no Brasil. Mas o mestre, o grão-mestre do NA é inferior no Brasil, na minha opinião. Solo kill, né? Falando solo kill. A brisa que os pro players do NA, os caras muito bons da LCS e a coach staff, XDD, né? Grana. É muito pica, entendeu? Mas... A média, sim, a média. Vamos pegar a média. Porra, o Brasil é muito melhor, cara. Pode confiar. Só que os caras têm, porra, muita grana e... Muita grana. Não, não, não. Entendeu? Eles têm mais, porra, mais estruturas. Conseguem fazer tudo melhor que a gente. É muita grana, irmão. Ó a porra reta. Bagulho bizarro, chat. Porra, a Cloud9 lá, cara. Porra, era muito foda, mano. Porque eles compraram... Ah, eles compraram... Várias casas lá e parecia que foi assim. Eles fizeram um condomínio no meio da rua, porra. Tem tanta casa junto que tinha, tá ligado? Cheguei agora, então, MC, se você respondeu. Mas você vai participar de A, o time do Gringolão? Não. O Dante tinha chamado, mano. Tô vendo ainda. Mas eu tô liberado. Pra dar coach, pra jogar, ou pra sequestrar. Ele só quer que eu participe. Bate um papo com ele, melhor gente boa, pô. Tchau. Tchau.